Final de ano chegou e todo mundo quer um Playstation 5, né galera? Eu sou o Cedu, vendedor e colecionador de videogames, muito prazer Proizou de videogames, meus contatos estão aí na descrição e nos comentários Galera, o cliente deu essa caixa cheia de itens de videogames por esse Playstation 5 E aí, será que valeu a pena? Vamos ver o que chegou, vamos fazer os testes, vamos fazer o teste também Do Playstation 5 que vai ser enviado pra ele? Bora lá! Abri a caixa galera, olha só, já podemos ver aqui um Saturno, tá meio sujinho ele Um Sega Saturno, alguns acessórios aqui pra Nintendo Wii que não tem muito valor Um Super Nintendo, eita gota, será que vai valer a pena? Bom, deixa eu tirar tudo da caixa Galera, deixei tudo aqui no chão, aí já deu pra perceber que o rapaz gostava muito De jogos do Move, principalmente jogos de tirinho, né? Olha só a porção de coisa que tem aqui, ó Pra você jogar com Move Várias pistolas, né? Bem legal Tem até uma adaga aqui Caramba, primeira vez que eu vi isso Achei até que esses itens eram de Wii, né? Mas não é não, é de Playstation 3, tá jóia? E vamos aqui, ó, para os joguinhos Tem muito jogo que é pra Move, ó Esse aqui é só um demo, né? Ó, jogos de Move, pra você caçar animal aí Esse aqui é a primeira vez que eu vejo Interessante, né, ó The Shot Bem legal, legal que essa pistolinha aqui dá pra você usar nas TVs Modernas de agora, né? HDMI Não é como aquelas pistolas antigas Que era só na TV de tubo que funcionava Tá aí, galera, ó Todos esses joguinhos aqui de Playstation 3 Tá bom? Aqui são jogos diferentes, ó Alguns joguinhos de 64, 007 Quake 2 Top Gear Ó, vieram até em bons estados Esse aqui, galera, é um memory card pra Nintendo 64 Poucas pessoas sabem que o 64 usava memory card Tá aí Aqui alguns joguinhos de Wii U Bem legal Muita gente tá fazendo full set de Wii U Então muita gente procura sempre, ó É um dos videogames mais fáceis pra você fazer full set Que é mais ou menos 300, 400 jogos Pra você completar a coleção do Wii U E olha só que interessante esse aqui, ó Esse joguinho aqui, ele é europeu E olha só como que mudava a capinha por dentro, ó Bem maneiro, tá? Bem legal, ó Curti Bem diferente mesmo Aqui mais joguinhos de Wii U Ó, tá aí disponível E um de PS4, tá? Agora essas coisas aqui, galera Precisa de teste, tá? Eu não lembro o que ele falou Se estavam funcionando Vamos botar pra testar essas coisas aqui Pra ver se funciona Antes disso, ó Veio também esse headset Edição The Last of Us Parte 2 Isso aqui é um item que tá sumindo, cara De mercado Difícil você encontrar agora Isso aqui Depois que inventaram a série Nossa Já era Esquece E tá aqui, ó O receptor Tá bem conservado, ó Ele não tá descascando as borrachinhas E aqui ainda tem o resto das coisas, tá? Manual O resto das coisas tá tudo aqui Bora testar aqueles itens ali Ver se funciona E bora ver se o GameCube tá funcionando Eu vou colocar um joguinho pirata nele Porque o rapaz falou que esse videogame Ele era destravado Vamos ver então GameCube Eu já olhei embaixo dele Ele é japonês, tá? Esse GameCube aqui Se ele for destravado Ele é destravado pra rodar jogos paralelos E também de qualquer região Americano, japonês, europeu Olha aí, ó Funcionou, hein? Tá destravado mesmo e funcionando Olha que maneiro, hein? Tá aí, ó Resident Evil De GameCube, ó Coloquei um CDzinho paralelo Funcionou certinho Então, primeiro videogame aí Já testado Depois do vídeo, né? Eu sempre testo bem a fundo Vejo, deixo ele muito tempo aqui Pra ver se realmente ele tá pegando Não tá travando, tá? Então, por enquanto, o GameCube tá ok Vamos pro próximo E tá aí, ó O monstro agora em Super Nintendo É o próximo a ser testado Vou testar aqui com o joguinho original E de luta Que esse aqui a gente consegue fazer funcionar Todos os botões, tá? A gente consegue testar cada botão aqui Do controle do Super Nintendo E... Vamos dar uma erguidinha na fita Por enquanto Não funcionou Pessoal, tô aqui, ó Há muito tempo, testando E nada Eu peguei um Super Nintendo aqui em off Meu Esse aqui é o meu, tá? Eu uso de teste E testei com os mesmos cabos As mesmas coisas E foi Funcionou, tá? Vou fazer o mesmo teste aqui Agora em vídeo E já mandei mensagem Pro rapaz que me vendeu aqui, ó Que o Super Nintendo dele Infelizmente, ó Tá com defeito, ó Olha lá, ó TVzinho aqui, ó Já tá pegando, já Esse aqui é o meu, tá? E aqui é o que veio Infelizmente Não funcionou Testei aqui com as mesmas coisas No meu pega No dele não Então Está com algum tipo de problema, tá? Então Super Nintendo Por enquanto Não funcionou Infelizmente Isso aqui faz parte É ossas do ofício Eu trabalho com isso aqui Há mais de 10 anos, galera E vocês não tem noção Do quanto de garantia Que eu tenho que dar A gente faz tudo aqui Envia Funcionando, né? Faz teste Antes de enviar Manda pra manutenção Revisa o videogame Tá tudo funcionando certinho Chega no cliente Às vezes não funciona Às vezes demora alguns dias E para de funcionar Então isso aqui é o lado Aí que ninguém vê, né, gente? Isso aqui é o lado Que ninguém vê Aqui a gente também Dá muita garantia A gente pega esses videogames Aqui antigos Que já tem seus 30 anos Por aí de uso É um eletrônico de 30 anos Então imagina Isso aqui, ó Tem a probabilidade muito alta De dar errado E geralmente Dá errado, gente Mas aí quem compra comigo Sabe, né? Que quando dá errado Você tem a minha garantia E a gente resolve 100% dos problemas, tá? Bora pro próximo aqui Que é o Saturno Vamos ligar ele O próximo, galera É o Saturno, tá? Ele falou que tá no estado Eu já liguei ele aqui, né? Os cabos, ó Mas ele nem funciona Como ele falou que tava no estado Então beleza, né? No estado Quer dizer que Pode funcionar ou não Então no caso aqui Tá tudo bem Esse aqui foi acordado Desse jeito Agora esse aqui Ele mandou como se Tivesse funcionando, tá? Então nós vamos testar Isso aqui, ó Esse controle Nesse Saturno Que eu tenho aqui Tá? E também vamos testar Essa pecinha aqui Que serve pra desbloquear O Saturno E também aumentar A memória dele E vamos ao teste, tá, gente? Esse item aqui É bem legal Esse é um cartuchinho Que ele vai desbloquear O seu Saturno De região Ou seja, ele vai rodar Japonês Jogos japoneses, né? Jogos americanos Jogos europeus Ele vai aumentar A memória do Saturno Que tem alguns jogos Que precisa Dessa expansão de memória E também ele vai Destravar Pra jogos piratas, tá, gente? Ainda vai fazer Tudo isso aqui, ó E onde é que você encaixa? Exatamente Aqui atrás E aí É só colocar Seu joguinho pirata Aqui, ó E vamos fazer o teste E nesse cartuchinho Você tem que saber Aqui, ó Qual que é a posição Pra poder Deixar ele funcionar Jogos piratas, tá? Nesse caso aqui É no meio Coloquei aqui no meio Inseri E liguei o videogame Eu já fiz o teste Do Aqui, ó Do controle Dá pra você testar Tudo isso aqui Na tela inicial Todos os botões aqui Já foi feito o teste Então agora vamos ver O teste Se ele vai ler O jogo, tá, gente? Vamos lá Você pode cortar Essa introdução também, ó Tá vendo? Pode cortar a introdução Do Sega Saturn Não sei se você já sabia No Dreamcast também dá E aí, ó Leu certinho, ó Leu certinho o jogo Agora dá start aqui, ó Ele vai carregar Vai desbloquear E já era Tudo certinho Então, galera As coisas que ele me mandou Aparentemente, né? Só não funcionou O Super Nintendo, tá? Que era pra estar funcionando O Saturn não funcionou também Mas estava lá Na negociação Que era Um videogame no estado Tá, jóia? Então vamos ver aí Os outros itens Eu acho que eu deixei Na chavinha errada aqui, gente Na posição errada Porque o jogo Ele leu, tá? Enquanto eu tava fazendo Um testezinho aqui Offline Tá, jóia? Então bora aí Pro próximo item Eu vou testar agora O meu PS5 Que eu vou mandar pra ele, tá, gente? Vamos lá testar E chegou a hora de eu testar O Playstation 5, galera Tá aqui as coisas dele, tá? E eu já liguei aqui, ó Tá aqui a caixa Tudo bonitinho Tá aqui o console Aqui o controle E vamos ligar, né? Procedimento padrão, gente De todas as vendas Que eu faço, tá? Eu sempre testo Antes de enviar Sempre Todos os videogames Todos os itens São testados Antes de enviar Pra não chegar no cliente lá E dar problema, né? E se eu encontrar Qualquer problema aqui Ele já tá aqui E eu já consigo resolver Enquanto o videogame Tá aqui mesmo, tá? Então vamos lá Só testando aqui Mais uma vez Rápido Já foi testado, né? Ó Funcionando direitinho Não tenho como Colocar um jogo aqui Pra testar Porque esse PS5 aqui Ele é Mídia digital Não tem a entrada aqui Pros discos Tá, jóia? Então tá aí, ó Funcionando certinho, tá, galera? Vamos lá Como que foi essa negociação aqui, ó Eu queria me desfazer desse item Então eu aceitei uma troca O rapaz me mandou Todos aqueles itens Que vocês viram E eu vou mandar esse PS5 aqui Cada um vai arcar Com o seu frete E eu pedi 300 reais de volta E aí Será que compensou? Compensou pra quem? Deixa aí nos comentários Beleza, galera? E ainda tem um abatimento Ainda que a gente vai Negociar aqui Por conta do Super Nintendo Que não funcionou Tá, jóia? Eu sou o Cedu Vendedor e colecionador De videogames Se precisou de videogames Meus contatos estão aí Nos comentários, tá, jóia? E eu me despeço do vídeo Aqui Beleza, galera? Toda terça e quinta-feira 8h30 da noite Tem lives de vendas Nesse canal aqui Então não perca, tá, jóia? É nóis Bora crescer a coleção Tchau, tchau! Tchau, tchau!